Vindo aqui no nosso programa, me diz uma coisa Leira, o ponto, o bordado iugoslavo, ele tem toda essa delicadeza, é uma peça difícil? Não, não é, é assim, o iugoslavo é o vagonite feito metamine, é o nome da técnica que se chama vagonite e o tecido que é específico, chamado vagonite, que emprestou o nome à técnica. Ele que determina para se transformar no iugoslavo. A gente, você pode fazer ele, iugoslavo não tem avesso e eslavo tem avesso. Tem umas, no caso aqui, essa toalhinha é a delicata da Estilotex, é toalhinha de boca para beber ou mesmo para levar na bolsa. Já vem pronto para você bordar por cima dela. Isso, já tem a faixa de etamine. Como sempre, para rememorar, dobrar o tamanho da linha, dividir a linha ao meio, né? Eu já fiz aqui como se fosse a metade e a metade. Então, as argolinhas de etamine. Aí, para ficar mais fácil, eu vou contar inteiros os quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, eu vou pegar. Aí, vou passar e eu vou fazer uma argolinha para enfeitar. É um desenho simples, mas ao mesmo tempo gracioso, né? Aí, eu posso contar daqui. Três e já pego de novo aqui. Eu fiz uma cor um pouquinho mais forte para visualizar bem. Destaca muito bem. Sete e vou laçar o outro. Trabalhar sobre essas argolinhas. Está vindo para ver, Doutor? Está vindo muito bem. A nossa equipe sempre trazendo as melhores imagens. Agora, o importante do bordado iugoslavo e nas outras suas peças de bordado é o gráfico, né, Olê? É, no caso, o iugoslavo é um pouco livre, mas é necessário um gráfico. Só para uma referência, né? Mas você pode ir criando, mudando a cor, você fazendo... Cada trabalho tem um diferencial. E você pode usar os gráficos do próprio ponto vagonite. Olha, ele é simplesinho e depois, um ligado ao outro, forma um desenho bem diferente. E a gente percebe que cada toalha tem o seu estilo, né? A gente pode... Aqui, na realidade, para combinar com esse desenho, eu fiz em laranja e amarelo. Mas você pode mudar a cor, né? Vamos fazer mais uma para mostrar bem? Sim. E eu retorno para fazer essa argolinha. Tá certinho. Agora, olha, aqui na segunda carreira, para formar um desenho completo, eu já coloquei também duas vezes a medida da linha. E vai formar o outro desenho. A mesma medida. Aí, você pode fazer até de uma cor só também. Fica bonitinho, viu? Ó, e passa no mesmo lugar. Aí, conta os outros sete para dar esse encontro. Se quiser contar aqui também, e pegar essa argolinha, também dá certinho. Ó, bate sempre com o mesmo. E, gozado que esse pontinho, se você... Se a gente errar na conta, na hora você vê o desenho. Você vê que errou, né? É, você vê que ele saiu de sincronia, né? Isso, isso, é. Se pegar uma argolinha errada, ele não fica... Olha aí, você que está acompanhando o nosso programa, bordado em Iugoslava aqui. A Leila mostrando todos os detalhes desse ponto para você. Hoje tem também aí, para mostrar, o vagonite riscado, que é uma técnica diferente, que é daquela almofada do cachorrinho. Se der tempo de mostrar... Ah, daqui a pouco a gente mostra, pessoal. É que a gente está aproveitando que o câmera está com essa imagem, né, Leila? Para mostrar exatamente o detalhe, ó. São seis que você... Você conta seis, né, para ir para o próximo? É, na realidade, são no sétimo, né, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, para dar essa argolinha aqui. E aqui dá a mesma conta, ó. Dois, quatro, seis, no sétimo. Certinho. Aí, volta na metade, né? Esse pontinho, mesmo por ele ser simples, não pode pegar a linha muito pequena, porque para desmanchar ou voltar essas argolinhas, não fica tão bonitinho. Então, é melhor pegar a linha que dá suficiente para fazer, para não ter emenda. Já me perguntaram, não que não possa emendar. Pode, mas não fica tão bonitinho. Então, a gente tem que procurar não ter emenda. Porque o fio vai ficar muito frágil também, se eu emendar aqui. Daqui a pouco eu vou pedir para a Leila mostrar o avesso desse trabalho também. Bom, já posso mostrar, já, ó. Olha que perfeito. Agora, no caso do eslavo, que é a mesma técnica, mas feita no quadradinho, ele é, ó, eu vou só mostrar, você passa por baixo. Aí, no caso aqui, ó, aí tem avesso. No caso do eslavo. Vou fazer a outra cor. Aí, você vai fazendo a sequência. O mesmo, ó, vai pegando aqui. Você mescla uma de uma cor, outra da outra? É, só para dar um charme, mas pode ser uma cor só também. Ou linha mescla também, né? Que pode... Eu fiz mais para mostrar, assim, a cor mais viva, né? Que normalmente a gente faz uma cor delicada e... Você sabe que a turminha cobra, né? Outro dia eu fiz um bordado que estava com a linha muito clara. É, não. Essas imagens que estamos vendo agora são realmente imagens privilegiadas para quem quer realmente trabalhar com esse bordado. E dá para ver a conta direitinho, né? Olha como volta a agulha. Perfeito, né? Olha o detalhe, ó. Aquela forma aquela argolinha, né? Fechando ela ali, né? É. Daqui um pouco você já vai estar bordando, né? Olha, bordado, picô, crochê, são peças que realmente têm uma pequena dificuldade. Mas aqui está mostrando bem, viu, ó. Ó, ó como já deu a voltinha, né, ó. E como acompanha. É, dá para ver bem direitinho, né? Até que essa cor foi boa. Ficou muito bem. E a sua sugestão para a peça toda é você fazer todas as faixas. É, eu fiz na realidade duas carreiras de cada cor, para formar esse desenho aqui, né? E a outra cor. Depois eu faço mais uma de amarelo, que a argolinha entra dentro desse. E você pode repetir a cor escura. Olha aí, ó. E na peça total foram... Vou pedir para eu botar a peça pronta. Porque você foi intercalando as cores também, não é isso? É. Lá eu usei também o amarelo. Hã. Que deu um detalhe amarelo. Só que uma tonalidade um pouquinho diferente. Então ficou... Mas está legível aqui também, né? Não, não. Excelente. Eu só vou pedir para eu mostrar a peça pronta, para o pessoal entender. Que você foi fazendo assim, em diversas etapas. Não é isso? Ó. Uma rosa, uma rosa. Uma laranja e uma amarela. Uma laranja e uma amarela. E depois mais as duas de cima, né? Na realidade, são duas carreiras de cada, né, doutor? Duas de cada. É, que você fez dupla, né? Que você falou. Aqui, ó. É uma argolinha aqui. Uma entre elas, ó. Então dá duas carreiras. Ficou muito legal. Olha aí, bordado e o Guslava aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou agradecer já a Estilotex. Até porque todos esses tecidos, todas as peças, são peças da Estilotex. Que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Queria parabenizar a Estilotex. Que tem uma linha completa de produtos para você pintar, bordar, decupagem. Tem jutex, feltros, termocolantes e muitas novidades. E a Estilotex fez questão de trazer a Leila Jacobi aqui para esse bordado e o Guslava. Com essa toalha que é a Delicata. O nome já traduz. É conforto que a toalha traz para quem usa. Etamine para você bordar com um detalhe que já vem com lindo bordado. Muito legal. São os bicos do crochê também para combinar muito com a sua criatividade. Ótima opção para presentear com sofisticação e delicadeza. Informações sempre pelo site estilotex.com.br. Curta sempre a fanpage lá no Facebook também. E beijo para Tati, Simone, Maleri, Fabiano. Toda a turma lá da Estilotex. Sempre acompanhando o nosso programa. Muita gente adora trabalhar aí com esses produtos aí. que valorizam muito o seu bordado. Você que trabalha com bordado, com certeza, aproveita bastante de todas essas sugestões. Principalmente você, claro, que gosta de presentear as pessoas que você tanto ama. A aula, a Leila quer trazer mais dicas, mais sugestões. Tirar dúvidas, não só do bordado e o Guslavo, como das outras peças que você trouxe, que é o Vagonite, que o pessoal pergunta bastante, né, Leila? Isso, pergunta. Olha, esse aqui é o tecido Vagonite. A diferença de desenho, e assim, esse daqui é novidade, é patchwork em Vagonite. Olha que legal, você mexeu com as cores e tudo, né? Isso, isso. Você faz, só para mostrar a diferença, ó, o tecido Vagonite, ele também não tem avesso, só que a forma de bordar no Vagonite, ele não, você não pode virar canto, a não ser virando canto, como já, até já foi uma aula no ateliê mesmo, na lateral. Então, olha, ele aqui, ele tem três fiozinhos e um espaço, que no caso da argolinha, do etamine, a gente vê a argolinha, um espaço. E é esse tecido que leva o nome de Vagonite e empresta o nome à técnica. Ele tem a forma diferente. A mesma, a mesma forma de pegar aqui, já fica em termos de tamanho, ó. Ali é três fiozinhos e aqui também. Ele já faz, ele já dá uma diferença de tamanho até. É, mas existem trabalhos muito diferentes no Vagonite. A almofada, se puder mostrar, Doutor, aquele já é Vagonite riscado, cachorrinho. Esse cachorrinho da almofada. Olha que lindo. Esse você faz uma forma com carbono, aí você preenche e para depois fazer um contorno. Então, é uma forma diferente também de trabalhar no Vagonite. Vamos lá, são todas essas dicas que são importantes para você que trabalha com o Vagonite. E o tradicional, que seria o Vagonite B, você pode estar usando degradê de cores. Porque o que chama a atenção do Vagonite é o que você pode estar usando em termos de cores. Esse é crivo. Olha, que lindo também, né? É, esse é crivo. Olha que bacana também. Também é diferente, né? E o que o pessoal está gostando bastante é desse estilo, do Iugoslavo mesmo, do riscado, que você pode estar usando. Para quem está começando agora, está assistindo o nosso programa, quer deixar uma toalha dessa, decorando a casa, a mesa, né? Você faz caminho de mesa também, as pessoas adoram caminho de mesa. Fazer uma toalha no lavabo, ou na cozinha, enfim. O que você sugere para quem está começando, iniciando hoje? Então, aqui, no caso, no caso da toalhinha, você faz sempre só nesse desenho. No caso do Iugoslavo, no caminho que está aqui, ó, esse comprido, esse eu fiz a volta toda de um tamanho de etamine, para fazer o caminho de mesa. Mas, ó, e aí fez a lateral toda, que você pode estar fazendo isso também. Já no vagonite, você não tem essa chance que não dá para virar aqui, como se fosse como aí. Eu só posso trabalhar nesse sentido. O que não impede também que a gente borde no avesso do vagonite. Só que a forma é outra, ó, o tecido vai virar ao contrário. São detalhes que quase não... É, mas são importantes, especialmente para aquelas pessoas que querem fazer em casa, né? É, no caso, ó. Uma coisa que o vagonite não faz é puxar fio. Ah, né? Para fazer acabamento. E esse aqui? Esse é Iugoslavo. Ó, Iugoslavo, ó. Olha a diferença desse aqui, já, ó. É. E esse eu tenho, no DVD, ele em vagonite. Ele fica completamente diferente. E depois ele, como no Iugoslavo, também não tem avesso. E não aparece o avesso. É legal esse, de não aparecer o avesso. É, limpinho, limpo. Ou tem que ser lá para fazer uma peça como essa, hein? Esse aqui, um pano de copa, uma tarde. Numa tarde você faz, né? Dá, dá para fazer. Só para o pessoal ter uma ideia de como o bordado é uma peça que se valoriza, né? Isso. Quanto você gastaria de material e qual a sua sugestão para vender uma peça como essa? Olha, esse pano damascado, ele não é tão baratinho como os outros. Não é uma peça de etamini. Mas é um outro padrão, né? É, é uma qualidade diferente. Mas, na faixa de 30 reais eu vendo um pano de copa. No caso, quanto mais cores eu usar, aí... Mais caro você vê. De 25 a 30. De 25 a 30. Uma toalhinha 20, conforme o que um lugar, né? Tem diferença. E o custo? Mas tem o custo... Olha, a toalhinha, você vai pagar de 3,50 a 4 a toalhinha. Essa linha tem lugares que está 5 e pouco, tem lugares que está 6. Tem que procurar, tem que pesquisar, né? Então, a gente tem que ir atrás. O legal é que, assim, são peças que quando a gente encontra aí nas casas, né? Quando eu falo nas casas, pode ser na sala, banheiro, um caminho de mesa. Como valoriza, né? Como deixa a casa ainda mais alegre, mais bonita, uma peça exclusiva, feita à mão, com carinho, né? Você que gosta de novidade, o Hardanger também, que é um trabalhista. O Hardanger, né? Todo mundo pede, né? É. Esse é o canhão grosso, aí é uma técnica diferente, já tem que recortar, né? Que a gente chama, às vezes, não tem gente que conhece como bordado do norte. Porque tem que cortar, desfiar, mas encanta também, porque é um trabalho bem... Antes de eu mostrar mais peças, vou mostrar aqui os tecidos que a Estiotex traz, que são muito mais fáceis para você que trabalha com bordado, para você que trabalha com vagonite. Sim, sim. Muita gente aproveita para fazer não só o bordado iugoslavo, né? O vagonite é um tecido ametro. Ele não tem, assim, um pano pronto como o etamine. Isso é bom lembrar, porque aí você tem que fazer bainha, tem que determinar a peça que você vai fazer. No caso de um caminho, de um jogo de lençol, uma vira. Então, ele é um tecido que ele tem um sentido para bordar. Olha que legal. Então, o vagonite é ametro. Não é como ele também. O pessoal vai visitar o site da Estiotex, que tem uma linha completa de tecidos, produtos para bordar, tem produtos para decoupagem, tem jutex, filtros, termocolantes. E parabéns aí ao pessoal da Estiotex. Visite o site e curta sempre a fanpage lá, porque você sempre concorre a inúmeros prêmios aí lá no site e na fanpage da Estiotex, trazendo para vocês esses tecidos já com a faixa para você bordar. Vamos falar rápido, porque ela quer mais sugestões aqui para vocês que estão acompanhando o nosso programa aqui, ó. Aqui eu já comecei um outro para mostrar o cantinho, que é onde a gente vai fazer. Eu sempre começo aqui para a continha dar certo, Doutão. Olha que detalhe. É um detalhe interessante. Eu volto, ó, com uma outra agulha para formar esse daqui, para não ter muito... Para ficar mais simples, né? Ó, você pode contar para achar aquele meio lá, você vem um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para fazer a argolinha aqui. Aí você já fica com... Esse canto já pronto, ó. E retorna aqui para você fazer o acabamento. Vai por trás para fazer o acabamento. Escolta a linha, né? É, esse daqui vem e termina aqui, para formar o desenho no cantinho. Para você recomeçar a carreira e ficar, montar o desenho aqui, ó. Ó, Leila, gostei muito da aula, viu, Leila? Queria te parabenizar mais uma vez. Vou passar o telefone da Leila, que ela chegou aqui me comentando também, que ela tem os cursos, tem as aulas, tem as apostilas. Eu sei que quer aprender todos os detalhes do Vagonite e também do bordado e o Guslavo. O telefone dela é o 0, operadora 11, 2605-2747. 0, operadora 11, 2605-2747. É a Leila Jacobi aqui. Tem várias técnicas. Que traz técnicas, peças exclusivas. Queria agradecer demais a audiência de vocês. Não esqueça que o nosso programa é sempre de segunda a quinta, às 10 horas da manhã. E na sexta-feira também, às 10 da manhã, você tem encontro marcado com o Lar em Reforma. É a TV Gazeta trazendo para vocês uma programação diferente. Fique com o Revista da Cidade. Manda beijo, Leila. Manda beijo, Leila.